Pode balançar Boa tarde para você, a partir de agora a gente segue com o Balanço Geral Interior para você aqui na tela da TV Sucesso Record. A gente segue ao vivo com muita informação, jornalismo e verdade do jeito que o goiano gosta. O apresentador desligou, o microfone esqueceu de ligar, né? A partir de agora a gente está falando, agora sim, ao vivo com todo o interior do estado, através do Balanço Geral Interior até 2h50 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por estar sempre na tela da TV Sucesso Record, jornalismo feito do interior do estado para o interior do estado. Vamos aos destaques do Balanço Geral Interior de hoje, nesta terça-feira, 22 de setembro. Na tela os destaques, Montevideo é destaque no Balanço de hoje porque um pai foi preso suspeito de espancar, não foi preso, né? Ele é suspeito apenas, suspeito de espancar o filho de 8 anos. A Polícia Civil está investigando o caso e a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. A princípio, ele é suspeito, né? E como disse o delegado, tem que ser decretado ali a prisão em flagrante sobre este caso. Deixa eu trazer detalhes para você entender melhor no decorrer do programa. Vai ver também que um aplicativo para teste de Covid-19 volta a funcionar aqui em Rio Verde. E hoje também é dia do quadro Agro Record, pandemia e dólar, que contribuem aí para o aumento do custo da produção de leite. Você vai ver já já. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa situação. O leite aumentou, foi na, como se diz, no andar das outras coisas, né? Principalmente arroz, principalmente óleo e também o leite, também nesse crescimento aí no valor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral e Interior. E no estúdio, vamos falar ao vivo hoje sobre a Semana Nacional de Trânsito. Vamos receber um representante da AMT para falar sobre esse assunto. Você vai ver também muito mais informações, tem Esporte IBG e a sua participação no 984-79-2236. Prepara, senta aí no seu sofá, porque até 2h50 você fica bem informado e também participa. O Balanço Geral já está no ar. Olá pra você, boa tarde. E a partir de agora começa o Balanço Geral Interior com a sua participação. Tudo bem por aí? Tudo certo? Terça-feira começando. E o Balanço Geral também na tela teve o sucesso, muita informação e a sua participação no WhatsApp. 984-79-2236. Porque a partir de agora nós vamos balançar tudo e, claro, também dar prêmios pra você. Hoje é dia de sorteio da Academia Contugim. Um mês de academia. Com a barriguinha assim, salientezinha, né? Salientezinha, salientezinha. Pois é, quer emagrecer um pouquinho, né? Fazer um exercício, atividade física. Hoje eu vou te sortear um mês de academia por conta lá na Academia Contugim, tá bom? Em uma das quatro unidades. Tem sorteio hoje também da Gramado Pizzaria. Um rodízio de pizza na contramão do trem. Um rodízio de pizzas pra você que quer aí se desfrutar de bons momentos lá na Gramado Pizzaria. Com direito a um acompanhante. E além das pizzas, tem também um belo buffet completasso assim. E também churrasco, tá bom? Quer ser o sorteado? Manda mensagem 98479-2236. Hashtag Gramado Pizzaria. Hashtag Gramado Pizzaria. Pra ganhar rodízio de pizzas. Hashtag Academia Contugim. Hashtag Academia Contugim. Pra ganhar um mês de academia. Você pode participar dessa forma com a hashtag o CPF, nome completo e bairro. Ou ir no nosso Instagram, arroba TV Sucesso Oficial. Fazer o print, mandar pra gente. E fazer o print também na página dos parceiros, tá bom? Da Gramado Pizzaria e da Academia Contugim, que são os sorteios de hoje. A gente começa o Balanço Geral trazendo a atualização dos casos de Covid-19 aqui na cidade de Rio Verde. E a gente tem aí uma atualização com redução em alguns dados. Quer ver?